É o Elvis, minha vida O que é que aconteceu? Todo mundo, quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor, e ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate, cisto de Guaravita Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda até nas fotos que os paparazzi tira Vagabundo também ama, vagabundo também leva a flor Quem diria que o Elvis uma hora ia falar de amor? Você é minha cura, jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja e querem meu lugar Várias mina me desejam, mas só pode olhar Vou perceber você dormindo Tu deitada do meu lado, amor sonha comigo Mais que amigo, namorado, em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela, agenda cheia, vários compromissos Mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou um homem de sorte e todo mundo sabe disso Você é minha cura, jura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Você é minha cura, jura Você é minha cura, jura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Tô vai De mim, lupi e te Sato lá, viva e Jura que tu não vai me abandonar